É um prazer imenso, uma honra estar participando aqui dessa imersão Top Brokers com o grande Wagner Monato e grandes feras aqui do Brasil todo. Eu acredito que eu estou entre os melhores do país e isso é muito enriquecedor. Eu acredito que o patamar profissional nesses próximos dias estão imensuravelmente elevados e eu me sinto cada vez mais fortalecido com essa recepção de energia, essa troca de vida. Quero agradecer, estou indo embora com o coração totalmente grato pela sua vida, pelas experiências vividas nesses dias, desfrutando com cada um aqui, pegando essa essência de sabedoria, conhecimento e colocar em prática agora tudo aquilo que eu aprendi. Certo, aqui foi um divisor realmente de águas na minha vida. Eu achei uma experiência maravilhosa, nunca tinha vivido uma experiência dessa. Esse final de semana eu entrei Rodrigo e efetivamente eu saí Salute. Tchau, tchau.